Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Ateiro da Vida, sou o Yo-Kai O vídeo de agora vai ser um aforismo filosófico de uma frase de anime É uma das frases que o Leo tinha pedido ou sugerido há muito tempo atrás, já faz um bom tempo isso E eu tô fazendo aos poucos isso, né? Porque as frases que ele sugeriu eram longas em geral e essa aqui talvez seja a mais longa de todas E ela não é bem uma frase, bom, é quase meia página, um parágrafo é uma coisa grande E é muito difícil porque ela é muito poética e ela tá dando uma mensagem muito, eu posso dizer, experienciativa, pessoal Uma mensagem muito particular, muito íntima Na relação do Makishima Shogo, que é o vilão de Psicopes, com os livros, principalmente com os livros A frase é a seguinte, vou gravar a tela pra vocês e vou mostrar a foto Vou tentar traduzir enquanto a gente observa Mas ele tá dizendo mais ou menos assim, eu vou errar um pouco a tradução, vou gaguejar na tradução Depois eu vou dar uma olhada na tradução que eu usei do Google Translator Pra suplantar essa tradução, quer dizer, esse texto em inglês E vou tentar seguir mais ou menos junto ao Google e junto a essa imagem Fazendo o cotejamento, né, pra ver o que vai dar Mas é assim, ó Os livros são algo que você não apenas pode ler palavras Que não são apenas compostos por palavras Eles também são ferramentas que ajustam os seus sentidos Eles ajustam a sua sensibilidade Quando eu, ou seja, ele tá falando em relação a si mesmo Não estou me sentindo bem Há vezes, existem vezes, acontecem vezes There are Algumas vezes Em que eu Não consigo tomar, apreender Aquilo que eu estou lendo Porque eu não estou me sentindo bem Às vezes eu não consigo apreender Take Não consigo suportar, aprender Interagir com aquilo que eu tô lendo Quando isso acontece Eu tento pensar Sobre o que poderia estar escondendo, né Heidering O que poderia estar causando isso Qual o mistério desse fato, né Qual o mistério de eu não estar Conseguindo Para eu não estar me sentindo bem E eu não consigo apreender o que eu estou lendo Qual o mistério disso, ele fala Aí ele completa Existem livros que eu consigo ler tranquilamente Mesmo quando eu não estou me sentindo bem E novamente, eu penso o porquê Eu tento pensar o porquê disso Eu posso muito bem Be something Pode ser algo mental Uma sincronia mental Pode ser muito bem uma sincronia mental O que é importante Quando eu estou em acordo Em sincronia com o meu sentimento E sobre o papel Que eu estou tocando Quando eu estou, por exemplo Em sincronia mental Pode ser uma sincronia mental É aquilo que é importante Exatamente quando eu estou Interagindo Em sentimento Em interação com o papel Que eu estou tocando Com os meus dedos Em um momento De estimulação Ou um momento Pequeno Um pequeno momento Que estimula Que propaga estímulos Um pequeno momento Que propaga estímulos Dos quais o meu cérebro Recebe Recebe quando eu estou Virando as páginas É meio que uma ação O que ele ia dizer aqui em geral Que essa frase Quer dizer em geral Primeiro ele tem Um momento Onde ele fala Olha Livros não são apenas palavras Livros não são Só coisas Só conceitos Que estão ali Estabelecidos no papel Não são apenas Descartáveis Eles são ferramentas Os livros como um todo O que o livro representa A totalidade do livro A mensagem que ele carrega É uma ferramenta Que ajusta os sentidos Que ajusta a sensibilidade Que ajusta o intelecto Ele está falando Mais de sentidos aqui Sensibilidade Mas também É nos sentidos físicos Porque ele fala Que está tocando papel no fim Então o que ele quer dizer aqui Ele quer dizer Que os livros São uma espécie de totem Uma espécie de Grimório Como é a palavra para isso Não só um instrumento Como ele mesmo diz É um instrumento de ajuste Dos sentidos Mas é uma coisa bem Para além de um instrumento É uma espécie de Mecanismo de regulação Entendeu? É uma economia de ajuste Ele fala isso literalmente É um mecanismo de ajuste Então quando você lê Você está ajustando Sua sensibilidade Não apenas mental Que seria a sensibilidade Mais intelectual Mas a sensibilidade física mesmo Fisicamente falando Então ele está nesse debate Livros não são palavras Livros são um composto Uma estrutura Uma arquitetura Você pode pensar Em arquitetura uma boa Que ajusta os seus sentidos É a mesma coisa Que você pensar Que você está Por exemplo Num estacionamento De um prédio Ou algo do gênero Ou que você está Numa espécie de local Pensa que você está Num local Num supermercado Você está num local Esse local Ele é uma estrutura Uma arquitetura Isso ajusta A sua sensibilidade Você sente cheiros Você sente gostos Talvez Você vê coisas Você ouve coisas Você interage Com o ambiente Com a luminosidade Com a atmosfera Quando ele fala Dos livros Ele fala mais ou menos Nesse sentido também Livros não são Coisas Palavras apenas Não são coisas Subjetivas Não são coisas Abstratas Elas são coisas Existentes São ferramentas Como se fosse Literalmente algo Que você toca E utiliza Para transformar Alguma coisa Essa é a moral Da história inicial Da frase Do Makishima Shou E ele continua Eu posso não estar Quando eu não estou Me sentindo bem Acontece de você Por exemplo Estar num ambiente Uma atmosfera Onde você se sente Enfim Agredido Ou Apreensivo Com medo Confuso Desnorteado Desorientado Você pode pensar Para você estar No deserto Você não se sente Confortável Naquilo Você se sente A ansiedade No caso do Makishima Ele pode estar sentindo Qualquer tipo de sentimento Que seja negativo Ele não está Se sentindo bem E há vezes E nessas vezes Quando ele está lendo Ele está numa experiência De leitura Ele está na arquitetura Do livro Ele está inserido Dentro da Imersão Das palavras Da imersão Do objeto Que é uma espécie De Eu posso dizer Uma arquitetura Uma grande Uma grande obra Pode-se dizer assim Ou um monumento Um monumento literário Pode-se dizer também Mas tem vezes Que ele está Se sentindo mal Por algum motivo E ele não consegue Aprender Ele não consegue Eu vou dar uma olhada Aqui na minha tradução Vocês veem comigo também Ele não consegue Aguentar Ele não consegue Suportar A situação Ele não consegue Dar conta Da leitura Ele não consegue Saber onde ele está Ou Na onde ele está Ou como ele está Ele não consegue se orientar No livro É mais ou menos isso Ele não dá conta Ele não aguenta O conteúdo do que ele lê Pode ser entendido assim também Ou mesmo A própria O hábito da leitura O momento da leitura A ação de ler Ele pode não estar conseguindo Nem sequer Estar dentro Do entendimento Do que ele está lendo Digamos Então ele pode se abstrair Sair da sua concentração Quanto ele pode ser Digamos Pode dizer Quando a pessoa Vai para baixo Dos escombros Ela é Soterrada A pessoa é soterrada Ele está sendo soterrado Pelo conteúdo do livro Porque ele não está Sentindo bem E quando isso acontece Ele fala Ele procura Pensar no que está Atrapalhando a leitura dele Ou seja Eu estou sufocado Eu estou me sentindo mal Eu estou no deserto Eu estou me sentindo mal Já de princípio E quando eu estou me sentindo mal A minha percepção É direcionada A ser confusa A ser soterrada Ele está nublado Por exemplo Você está no supermercado Tem muito barulho Ou está em um show de rock Tem muito barulho Seus sentidos Você não está se sentindo bem Seus sentidos estão confusos Você está atrapalhado Você está se sentindo soterrado Você não está aguentando a atmosfera Só que ele para Quando ele não está aguentando a atmosfera No caso ele está dentro da arquitetura Do livro Da arquitetura literária Ele para E fala E pergunta para si mesmo O que está atrapalhando A minha leitura Ele começa a investigar A sua mente A sua psicologia Para entender Exatamente Onde ele está Para ele se referenciar Dentro daquilo que está Nauseando ele Para além da própria náusea Pessoal dele Que é o ponto de fuga A náusea secundária Que é a náusea De ele perder a sua potência De imersão no livro A sua potência De apreensão Das palavras De apreensão Daquele universo Onde ele está Adentrando Onde ele está imerso Isso que ele quer dizer Quando ele fala Que está sendo atrapalhado A leitura Mas porém Tem um outro momento Que ele fala Há livros Que ele consegue ler Sem problemas Ele pode estar mal Embora A gente está falando Do Makishima Shogo Aqui Eu não sei se vocês conhecem O Makishima Shogo Mas ele é um psicopata Mas voltando Ele tem sentimentos Aparentemente Ele está mal Mas mesmo assim Ele estando assim Num sentimento ruim Tem livros que ele lê Tem livros específicos Arquiteturas Ambientes Que ele estando Absolutamente mal Ele consegue Imergir nesses ambientes Você pode novamente pensar Por exemplo Que você está se sentindo Muito mal Mas você está Por exemplo Na casa de um amigo Como se fosse um livro Paralelo com um livro E mesmo você estando mal Você consegue Se manter naquele estado Se manter presente Não se sente soterrado Mesmo quando você Não está se sentindo bem E você está adequado Nossa A palavra vai ficar horrível Você está Digamos Acostumado Suportando Até certo sentido Confortável No ambiente Onde você está inserido Pensa num ambiente Desgastante Num ambiente agressivo Num ambiente ofensivo Como se você estivesse Por exemplo Apresentando uma palestra E você não está Sentindo bem Mas mesmo assim Mesmo não se sentindo bem Mesmo sob a pressão Você consegue Estar dentro Do conteúdo Você consegue apresentar A palestra Você consegue falar Você consegue Literalmente Te pôr aquilo Que você tem que pôr Para fora Então é essa Sincronia E é aqui no paralelo De livros Eu não estou me sentindo bem Mas eu estou dentro Do livro Tem livros específicos Tem situações específicas Que não importa O quão mal Eu esteja me sentindo Eu consigo Dar conta delas É mais ou menos Esse paralelo Que eu entendo Por essa frase Por esse pequeno momento Dessa Dessa Enfim Dessa Reflexão Do Makishima Então ele consegue Ler sem problemas Se sentindo Do jeito que estiver Se sentindo Tem outras vezes Que ele está soterrado Dessa vez Ele pode Depende do livro Da arquitetura Literária Do ambiente Ele pode Sobreviver E ter êxito Lendo Ele está lendo Tem que manter O paralelo Tanto da leitura Quanto o paralelo De uma metáfora Mais Digamos Outros exemplos Como eu estou usando Nos nossos sentidos Apreendendo o ambiente Porque ele está falando Dos sentidos Em geral Dos sentidos Também pode ser Das emoções Mas A gente Pega as emoções Como um paralelo De que as emoções São uma extensão Uma continuidade Da nossa percepção Física Do mundo Então você pode entender Mais ou menos Desse modo Você está se sentindo mal Porque o seu corpo Está num local Que incomoda Entendeu? E ele estava se sentindo mal Porque a emoção Dele No caso Aqui é uma coisa Muito difusa Tanto no sentido físico Quanto no sentido emocional Mesmo Mas Não necessariamente Ele está doente Ou sentindo mal Fisicamente Mas emocionalmente Ele não está se sentindo bem Ou talvez Também dá para entender Como se ele estivesse Por exemplo Com ânsia Ou com uma gripe Ou com uma dor Uma perna quebrada Não sei Um incômodo físico Literalmente E não está se sentindo bem Também por isso Dá para você ter Desses dois paralelos De leitura Porque é complicado Saber ao que se direciona O feeling O feeling O estou me sentindo Está sentindo o que? Não sei Mas enfim Tem esses dois paralelos De leitura possíveis De um modo de outro Ele pensa Nessa situação Onde ele está Sentindo mal E consegue Imergir nos livros O porquê Porque às vezes Em certos livros Eu consigo Me sentir imerso E dar conta Da leitura E em outros Eu me sinto mal Me sinto Não aguento ler Ou estou soterrado Estou sendo asfixiado Para a leitura Porque eu estou me sentindo mal Ele fica nesse dilema Eu A minha relação Com os meus sentimentos A minha relação Com a arquitetura literária Essa é a pegada Da frase Porque Pode ser algo Relativo A sintonia mental Ele começa A tentar Elaborar uma resposta Talvez Seja algo Relativo A minha Energia mental Sensação mental A afinação A sintonia A Sei lá O equilíbrio mental Com O ambiente Ele está Colocando a mente E o corpo dele No ambiente É a mesma coisa Que você pensar Olha Não me sinto bem Na palestra Como falei Usar esse exemplo Porque é um exemplo Muito incômodo Não sei se vocês já deram palestras Ou já apresentaram alguma coisa Na frente de público Mas é uma coisa horrível Eu me sinto muito mal É uma situação Particularmente Desgastante Mas pensa assim Eu consegui Estou conseguindo Eu estou pensando Por que eu estou conseguindo Eu estou elaborando Uma teoria O Makishima chega e fala Pode ser algo Como uma espécie De equilíbrio Equilíbrio na dor Equilíbrio no sofrimento Equilíbrio através Do incômodo Equilíbrio através Do auto incômodo Porque eu estou incomodado Não é o ambiente Que está incomodado Não é o deserto Não é o palco Ou os ouvintes Não é as pessoas ao redor Se eu estiver no supermercado Não é Se eu estiver em uma festa O incômodo Não está no ambiente Não é porque a música Está alta Não é porque tem muita gente Porque eu não gosto De ficar em multidão Mas é Porque eu estou Me sentindo mal Eu sou o ponto de fuga Do mal estar E mesmo assim Eu estou em sincronia A minha mente O meu corpo Está em sincronia Com o ambiente Eu estou sobrevivendo E essa é a pegada O que é importante Quando você está Em sincronia Com o ambiente No caso do livro Aí é uma metáfora Completamente no livro Eu estou me sentindo mal Eu estou dentro Da arquitetura literária Eu estou conseguindo Aprender o livro Aprender as palavras Aprender a máxima Que aquilo está Me deixando sentir Que está me propagando Em sentimentos E ao mesmo tempo Eu estou Literalmente sincronizado Com a materialidade E da realidade Que é A sensação Do papel Eu estou Afinado Com a sensação Do papel Eu estou Tocando Com os meus dedos Estou sendo Estimulado Minha mente Está sendo Momentaneamente Meu cérebro Minha mente Está sendo Momentaneamente Estimulada Quando eu estou Recebendo Quando eu estou Interagindo Com essa estrutura Com essa arquitetura Com essa obra Com essa Com esse Enfim Com esse colosso Pode dizer assim No sentido de Monumento Nesse grande monumento Eu estou Virando as páginas E eu tenho Um estímulo momentâneo De interação Onde eu estou Conseguindo Estar imerso Estou conseguindo Dar conta Da leitura Eu estou Conseguindo Interagir Com o ambiente Mesmo que o ambiente Seja o pior Ambiente Do mundo Ou que o livro Seja o livro Mais incômodo Do mundo É que Você pode pensar No contraste Do conteúdo Vou desgravar Aqui para vocês Então Vocês podem pensar No contraste Com o conteúdo Qual o conteúdo Que ele está lendo Qual o conteúdo Que ele está imerso Onde Mesma coisa Em ambientação Se você mora Numa casa agressiva Que o seu pai É abusivo E mesmo que você Sinta mal Ou que você Tem um emprego ruim Que você sinta mal Você consegue Ter resiliência E virar as páginas E isso está Estimulando a sua mente Ele está literalmente Aproveitando o sofrimento De acordo com Certas situações Em certos ambientes Certos contextos O sofrimento Pode ser aproveitado E não só Negativado Essa é a mensagem Dessa frase Então quer dizer Que varia muito Do ambiente Tem livros Como ele disse Que ele está sentindo mal E ele desaba O livro soterra Ele se mata Tem ambientes Onde você está sentindo mal E você Vai exponencialmente Sentindo mais mal E você fica paralisado Você não consegue fazer nada O ambiente Ele te asfixia Você se torna Refém da situação Fazendo esse paralelo De ambiente com o livro Para dizer que Ambiente é arquitetura Ambiente é espaço E você sentindo o espaço O espaço É composto por pessoas É composto por outros seres vivos É composto por fome Por sensações Por pressões Do ambiente Diversas Agora Quando ele está falando Do livro Ele está falando De uma experiência Muito íntima É intimista Uma experiência muito pessoal Mas é interessante É bem interessante E esse paralelo Que acaba dando Para fazer Essa tabelada De como você consegue Se comportar Você tem que necessariamente Estar mal Emocionalmente Ou fisicamente Estar em um ambiente Que pode vir A te Sei lá Piorar A sua Emotiva Piorar A sua Sensibilidade A sua sensação Te fazer Sentir pior ainda Ou Mesmo que não te faça Sentir pior Te jogue Completamente No caos Te jogue Num lugar nublado Num lugar escuro Que é você Não conseguir nem interagir Mas Você Colapsar Como ele fala Ele é Deixa eu ver aqui Ele não aguenta Ele está Sei lá Ele não consegue Ele não consegue lidar Com a situação Porém Ele pode estar Também Em outros livros Em outros ambientes A gente vai pensar Sempre nesse paralelo De um livro Como uma obra Arquitetona Como um monumento E os ambientes Como um ambiente Outro Você pode pensar Isso nas suas Situações de vida Onde você Sobe estresse Sentindo mal Não sentindo bem Mesmo Sentindo mal Tem que se sentindo bem mal E dando conta Do recado Dando conta Do recado Indo pra frente Um passo de cada vez Digamos Conseguindo suportar Superar E Seguir mesmo Fluir Dentro dessa arquitetura Dentro do virar As páginas E você vai virando Uma página Em cima da outra E aprendendo Interagindo Absorvendo a situação Digerindo a situação Sobrevivendo a situação E essa é a metáfora Do Makishima Shogo Nesse Nesse Aforismo filosófico Em específico É intenso É diverso Só que ele é difícil É poético É um pouco de Digamos Abafo Até certo ponto Mas É um pouco estranho Pensar no Makishima Shogo Desabafando Porque ele é um monstrinho E tal Mas ele é extremamente inteligente E ele é extremamente sensível Ele é um gênio Ele é um gênio Pelo menos o anime Vende ele assim E foi essa a metáfora do dia Metáfora não Aforismo do dia Espero que tenha sido útil Pra quem ouviu Que tenha gostado Ficou longo Eu sei Mas é que é uma frase enorme Espero que tenha sido interessante Pra quem Sei lá Viu a frase E pensou Nesse tipo de Metáfora De ambientação E circunstância Que você Ou eu Ou qualquer outra pessoa Pode estar inserida E pode ser Uma relação Com coisas Tipo Livros mesmo Mais diretas Ou pode ser Relações Onde você Expande isso Pra pensar Outros tipos De Inferências De paralelos De Enfim Utilização diversa Desse arcabouço Que foi a frase Mas é isso Pessoas Obrigado por me ouvirem Até uma próxima F De Sei lá Uma frase de anime Ou de Star Wars Qualquer que seja É isso Falou